Just over the road All that I'll do Calma, sempre procurando Chapados de Madonna, nega pra nos temes Já do meu pitch, uma lata de sangue Cê sabe o que é blood, bitch É uma camisa do fake Chapado de drug, bitch, sabe tudo Usando droga, não é o tipo de call Fido só bitch, mano só o sal Medendo mais do que Balmão Fazendo dinheiro com cara de trem Muito cash, bitch, sabe o que tem? Tipo pã Me sip a juice for water Furei o pelo do Chico no risuto Cê tá ligado, né, man? Dando vadias no meio da noite Tem um jacaré mordendo no meu pano Ela tá me ligando pra nós três Calma, vadia, eu vou nem meter o cão Vou não achar essa vadia, nega, vamos ler Travar esse hit pra lá me chupando Bolando uma blunt, nega, eu tô fumando Calma, sempre procurando blouse Fumando maconha, ligando pra nada Pegando uma puta, do jeito ignorante Trapando linda, tudo refrigerante Sua mulher, não não saber a minha mente Me gravando ela, que é uma vida só Atirei no plato, nega, viu o tração Calma, sempre procurando blouse Chapado de maconha, nega pra nos temes Já do meu pitch, uma lata de sangue Cê sabe o que é blood, bitch É uma camisa do fake Chapado de drug, bitch, sabe tudo Usando droga, não é o tipo de call Fica só o pitch, mano só do sol Vendendo mais do que bauman Fazendo dinheiro com cara de temes Manto cash, beat, sabe o que tem? Fico comendo